E olha os famosos palcos giratórios aí, hein? O que vocês acham deles, cara? Eu sempre me lembro de frangos de padaria hormonizados gigantes, monstruosos! É, senhores, estamos aqui na sala para mais um videozinho super demais e dessa vez para falar de Mr. Big Evolution 2024, categoria 212 Pro. Nós tivemos aí dois representantes brasileiros e que foram muito bem, né? Um deles é o Eli Fibrado, o homem mais fibrado da Terra. E tivemos também o Douglas Pedreiro, cara. Eles estavam bem cotados e não fizeram feio, não, cara. Eles foram bem e eu vou mostrar tudo o que aconteceu para vocês aqui, né? Primeiramente, na Insider você compra a Revit Shirt Slim. Essa aqui que tem um corte aí mais justinho e tal para você mostrar o shape. Tem a galera que gosta do Oversized, a super largona, e tem a galera que gosta mais justinha para dar aquela valorizada no shape, cara. E aí você vem aqui na Insider, usa o cupom Jason, você ganha 18% de desconto se for a sua primeira compra, ganha 12% se não for e parece que está tendo frete grátis também, hein? Confiram, porque você vai ter toda a tecnologia da Tech T-Shirt aqui nessa Revit Slim. Ela não vai te deixar na mão, na hora que ela estiver lá toda amassagada, você vai botar no corpo, ela vai desamassar. Ela não vai pegar cheiro e ela vai evaporar o seu suor de uma forma muito otimizada, cara. E vai deixar a sua temperatura corporal também mais regulada. Então, todas as vantagens da Tech T-Shirt em uma camisa que pode ajudar você a ter o shape mais valorizado, né, velho? Então, assim, para quem curte a camisa mais justinha, é aquela ali. Pois é. Vamos dar uma olhada aqui, senhores? Ó, primeira chamada, cara, os dois BR estão nela. Então aí a gente já se deu bem, né? Já vamos direto aqui para a primeira chamada. E olha aqui, a gente teve o cara que eu acho que era o favorito, né? Que ganhou o Nasser, que é esse mano carecão aqui. Ele ganhou, ficou em primeiro, achei justo, inclusive, já vou mandar logo de cara. O senhor Elif Brado, que eu estava com medo de que ficasse um pouco pequeno perto dos demais, não foi bem o caso, entendem? Porque, assim, muita gente acha que o Douglas talvez casse pequeno por ser baixinho demais. Mas a gente olha lá, do lado dele tinha um cara menor que ele, olha aqui. Inclusive, o Douglas está bem maior que esse mano aqui, né, velho? Interessante, né? Primeira chamada, lembre-se. E o Elif Brado, que é um pouco mais alto, ele aqui, ó, ficou, por exemplo, nessa pose, ele fica um pouco menor aqui do que o Nasser. Mas, com esse brother aqui, que ficou em segundo, ele apresenta um enfrentamento bem cabível, né? Então, assim, achei que fez sentido. Eles usaram muito essa câmera lateral aqui, inclusive aqui na 212, deu umas bugadas, tá? Ficou desse jeito mesmo, a transmissão deu umas bugadas, então vai ter hora que vai acontecer, não estranhem. E aí, cara, o que eu penso é que o resultado fez sentido. Acho que o Elif Brado tinha elementos pra estar em segundo colocado. O Douglas, que ficou em quinto, acho que poderia ter ficado em quarto. Ele perdeu pra justamente esse mano, que ficou um pouco menor que ele, né? Que é ainda mais baixo que ele, na verdade. Então, acredito que possa ter tido aí elementos pra variar as posições, mas não muito, entendem? O Douglas ficou em quinto, acho que ele poderia ter ficado em quarto. O Elif Brado ficou em terceiro, acho que ele poderia ter ficado em segundo, mas também não tô muito certo disso. E aí, o que vocês vão observar é que nessa primeira chamada geral, a gente não consegue avaliar direito, porque vão jogar essa câmera de lado tantas e tantas vezes que muitas das poses a gente não consegue pegar na câmera de frente pra ver, né? Igual essa aqui deu, né? Então, assim, tranquilo. O Nasser ganha a maior parte das poses, tranquilo. Então, ele ter ganhado, de boa, né? Que nem eu falei, acho que ele ganhou, acho que foi justo. E as demais colocações, mais ou menos, entendeu? Tipo, até o quinto ali, era isso aí mesmo. É isso que eu consegui perceber, que até o quinto foi tudo certo, podendo oscilar um pouco demais, sendo que o campeão acho que é um pouco inegável. Olha aqui na pose de expansão como que o Douglas se destaca em relação ao Eli, por exemplo. Essa aqui é uma das poses mais fracas do Elif Brado e uma das melhores do Douglas. Ela aqui, apesar de estar muito baixo, apresenta uma expansão absurda, cara. Vejam só, a expansão dele se equipara até aqui com o cara que ganhou o título. Acho que as melhores expansões é a do campeão aqui, do Douglas, e esse mano que tinha a perna enorme aí, que foi jogado para trás por causa da desproporção. Então, assim, o Douglas tem vários elementos aí que podem colocar ele em grandes posições nessa categoria. O peso dele é quase limitado, ele é daqueles que é tão baixo, que nunca vai bater o limite de peso. Então, se ele colocar mais volume de maneira geral, né? Porque linha o Douglas já tem, ele precisa melhorar um pouco o tamanho, e eu também vi certa dificuldade nele de manter a pose toda travada. Em alguns momentos eu vi que ele estava com um pouco de dificuldade de manter as pernas travadas o tempo inteiro em relação ao tronco. Então, né, é um negócio mais de treino. É um cara que está na liga profissional há muito pouco tempo, né? Eu não sei a idade dele aí, mas dentro da categoria 212, ele ainda tem espaço para ter ótimos resultados a longo prazo, né? Vamos observar. Atleta do Pacho está em boas mãos aí, né, velho? Agora, vamos dar uma olhada aqui na primeira chamada For Real, né? Que aí, os quatro primeiros. Igual eu disse, acho que o Douglas poderia estar no lugar desse brother aqui, tá? Que é ainda mais baixinho que ele e ficou um pouco menor. E aí, eles fizeram aqui as comparações, colocaram o Eli do lado do campeão, né? E tal, fizeram a comparação toda, a live travando conforme eu disse que ia acontecer. E aí, velho, conforme eu disse, acredito que o campeão tem ganhado todas ou quase todas as poses mesmo. Não adianta a gente ir fazendo pose a pose, porque não tem muita argumentação. O negócio é, o Eli merecia ou não ficar em segundo. Só que, hoje em dia, sem o negócio da pontuação, nem faz muito sentido a gente pensar nesse caso, né? Mas, fato é, que o nosso Eli fibrado realmente era bem mais fibrado que a maioria dos caras. Inclusive, aconteceu um negócio divertido, que é esse Nasser aqui. Ele gosta de ficar provocando o cara do lado dele, né? Ele fica cutucando, aquele negócio todo o tempo inteiro. E aí, ó, o Eli fibrado foi lá e deu o troco, né? Deu uma cutucada aqui no glúteo do cara. E aí, o Nasser veio todo confiante, né? Porque o glúteo dele tá em dia e tal, mas contra o Eli fibrado, meu amigo. Aí pode não ser um bom negócio, ó. Nossa Senhora! A mão do cara que deve ter machucado. Aí, você se deu mal, hein, Nasser? Nesse quesito aqui, nesse ponto aqui de glúteo, o Eli fibrado foi o vencedor aí da noite, né? Então, assim, o Eli fibrado, ele tem como ponto fraco a dorsal. A dorsal dele é um pouco assimétrica, tá? Falta aí espessura na parte baixa. Ele consegue expandir até que de uma maneira satisfatória. Mas a árvore de Natal dele é bem aberta, né? Isso é ruim, isso é genético. Igual a gente olha, comparado com esse cara aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. A árvore de Natal dele, o vinco aqui. Beleza? Certinho. E o do fibrado tá mais abertão. E é abertão e assimétrico. Do lado esquerdo aqui, é mais aberto ainda do que do lado direito. Isso aí é ruim porque fica menos preenchida a dorsal do cara, né? Não importa o tanto que ele treine. Vai ser menos preenchida do que a dos outros caras porque isso é genético. Mas, ao mesmo tempo, ele tem vários outros fatores que chamam muita atenção pra ele, né? O cara, ele fibra peito, fibra ombro, fibra glúteo, fibra quadríceps e fibra tríceps também. Olha lá, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Fibra no peito, fibra no ombro. Quando ele faz a pose de tríceps, dá pra ver. Então, esse apelido de ele fibrado faz todo sentido. Porque o cara, realmente, nesse sentido, foi abençoado geneticamente. Pelo que eu me lembro, ele pesa em torno de 95 durante a pesagem ali. Então, ele pode aumentar ainda um pouco de tamanho. Não sei se, a longo prazo, ele fibrado fica na 212, não, viu? Talvez o caminho dele seria ir pra open. Mas eu também não sei a capacidade do corpo dele de colocar massa, né? Porque ele é um atleta que competiu na Classic, na maior parte da carreira. E aí, resolveu pra 212 agora. Já deu pra ver que na 212 ele tem mais futuro do que na Classic, tranquilo? Se ele colocar esse 1kg que falta, por exemplo, ali na dorsal, ele vira um atleta mais competitivo. Mas dá pra ganhar a Olímpia? Acho que não, né? Então, assim, só o futuro vai dizer, vai saber de qual é, né? Eu não sei o que que passa pela cabeça do Eli, mas é um grande atleta com um físico muito impressionante, né? Muito legal mesmo. E os caras foram bem, né? Os caras foram bem. Então, tá tudo certo. Dá um like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal. Valeu, um abraço e até mais, véi. Tchau, tchau.